Agora falando, gente, falando em preços abusivos, e esse que eu vou compartilhar com você agora não tem nem juros, não. As pessoas que foram abastecer nesta segunda-feira em Cuiabá e em todo o Brasil, seja com gasolina, diesel ou etanol, se assustaram. Veja na reportagem do Serginho Lapada. Está difícil, viu? Porque é aquilo, né? Vamos parcelando as contas, vamos, né? A gente vai, o que eu falo brasileiro dá o jeito. Às vezes vai abastecendo por parte, põe 20 reais hoje, põe 25 amanhã, às vezes sabe quando entra dinheiro e assim a gente vai vivendo, né? Mas é puxado. Segundo o presidente do Cinto Petróleo, Nelson Soares, a guerra traz sim efeito no preço, pois a Rússia é a segunda maior distribuidora de petróleo do mundo. Não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né? Você tem o envolvimento da Rússia, que é o maior distribuidor de combustível do mundo, não é o maior produtor, mas é o maior distribuidor. E isso, a hora que ela para de fazer isso, ou porque os países não compram mais dela, ou porque ela está envolvida numa guerra, você diminui a oferta de petróleo no mundo. E também, por outro lado, em função da guerra, muitos países estão fazendo estoque de petróleo, então aumenta a demanda. Diminui a oferta, aumenta a demanda, o preço sobe. O diesel impacta diretamente a produção de etanol, seja na lavoura, seja no transporte, ele é um insumo importante. Com certeza, vai ter que haver alguma forma de remuneração melhor para os usineiros, porque eles vão gastar mais com esse insumo do diesel. Então, é questão de tempo só para a gente ter aí uma adequação do preço do etanol em relação a esse novo patamar do preço da gasolina e do diesel. Segundo a presidente do sindicato dos motoristas por aplicativo, Solange Menacho, que eles vão ter impacto imediato. Tem motorista que abastece o carro até duas vezes no dia. Hoje, o maior consumidor de combustível, nível Brasil, a gente não fala só Cuiabá, somos nós motoristas por aplicativo. Hoje, o motorista estaria menos 22% a menos do ganho. 22% de perdas de cesta para hoje nos lucros daqueles que trabalham como motoristas de aplicativo em Cuiabá e Varza Grande.